oi gente bom dia hoje é sábado que dia 11 de fevereiro a gente nunca fala o dia não sei porque eu tô falando e hoje e hoje é um pouquinho mais tarde que a gente começou nosso passeio são três e dez são três e dez três e dez são três e dez três ou são três e dez são três e dez mas a gente já saiu de casa tem um tempo porque foi uma enrolação a gente foi para o centro aí depois do centro a gente não conseguiu uma bagunça a carnaval na rua encontram até onde você encontramos onde você então beijo pro yuri que me controlar no ponto ele já fiquei meu deus é abraço é assalto já na dúvida já mas falou meu nome então fala meu nome gente por favor que eu já sei que eu posso respirar no fundo entendeu é isso e hoje estamos aqui eu ia falar praça parque municipal das manga beiras olha o problema com praça e parque tudo que é parque a praça que tem tiroliza tinha a puxa estragou eles desativaram vamos entrar gente esses mineiros gostam de uma água e mais água mais fonte aqui é muito legal também para fazer piquenique essas coisas mas é um pouco mais longe fazer encontrinho não tenho tanto ônibus é não tem tanto o ano a gente passou isso na pele é uma bonitinha aqui calminha por mim é foi a primeira vez foi a primeira vez que vai a que emoção essa gente tinha que fazer um piquenique igual isso assim pois é vamos fazer piquenique só com água o meu deus tudo 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 eu também falo que ele está pensando que é só você é eu vim aqui meu deus poliana olá você que tá aparecendo aquele lost river cave lost river cave tá aparecendo mesmo bem assim ó floresta aqui você me lembrando de de hollywood poliana quero subir naquele barranco ele vim ali ó com aquele que eu sou tão bom que isso eu fiquei um tempão com o celular assim ó falando não tava gravando nada gente agora tá gravando chapa lá né chapa lá a gente desceu um lugar subimos pra dar no mesmo lugar a gente só desceu pra subir entendeu e o que eu tava dizendo é que bh só tem morro vamos ali vai ter morro vamos ser onde pode contar que vai ter um morro muita subida mas parece que tem mais subida do que descida isso que é engraçado né quanto que eu faço uma vídeo cacetada poliana você é médio fazer vídeo cacetado nos meus vlogs então isso já dá uma bundada aqui eu gosto muito de natureza mas eu tenho um problema com esses bichos que fazem barulhos repetitivos eles não sabem que pra quem tem toque isso é difícil eu tô meio tanto hein um ângulo diferente ah você tá filmando eu tô achando que você ia fazer foto criatura filmando um novo ângulo pro pessoal melhorou sim gangorra tá com o cabelo gente meu cabelo tá muito calor tá dormindo ... ... música ... Tô defendo Chegamos Chegamos na Chegamos na Praça do Papa Gente, aqui tudo é praça e parque O nome é tudo, tudo tem antes Mas a Cíntia quando é praça, a Cíntia fala parque E quando é parque, a Cíntia fala praça Agora acertei, tá palhaça? Praça do Papa E aqui, gente, é um ponto turístico Que muitas pessoas visitam Pra quê, Poliana? Para tirar foto da vista Vou mostrar pra vocês a vista Eu tenho que dizer que Essa é a primeira vez que tu vem aqui Somos turistas juntais Turistas juntas, mas é só de Belo Horizonte Insatisfeita, sim? Tá bom, sim? Gente, aqui é só O tamanho Mozão Gente, estamos aqui É confeitaria, né? Confeitaria Momo E estou tomando um cappuccino Gente, é uma loucura isso aqui Poliana Tô quase me jogando nesse chum aqui Eu ia falar Isso aqui não é de Deus Não, mas isso aqui só pode ser de Deus Meu Deus do céu Olha Quase que eu vou sair mais Você que deu a ideia pra Poliana Já acabou, Cíntia Não tem mais nada não, Cíntia Acabou, Cíntia Poliana, o que a gente vai assistir agora? Tentamos, né? A gente vai me mexer High School Musical We're all in this together Vocês acreditam que Poliana nunca assistiu High School Musical 2 e 3? Só um? Isso é um crime, Poliana Mas é verdade que o 1, eu nunca assisti ele todo Eu só assisti pedaços Mas o 2 e o 3, eu assisti umas milhões de vezes Poliana tá assistindo High School Musical Porque ela não assistiu ainda Então eu estou obrigando ela assistir Mentira, é por livro de Ponto da Vontade, né? Poliana, Poliana Tem só 10 anos, esse crime Qual é o time? Wild Cat Galo Dá pra olhar Porque o que? You are the music in me Tá acabando Gente, já tá um pouquinho escuro aqui Porque eu já apaguei a luz para dormir Então, beijos Beijos Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal E clica em gostei E não acabou não, hein? Tem mais Beijos Tchau 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 Tchau